Hora de falar das delícias da pane de nani aqui no programa A pane de nani, gente, é uma salvação nessa época de quarentena Porque eles entregam em casa com toda segurança Aquele cacetinho quentinho que sai toda hora Tem também o pãozinho de centeio que é maravilhoso Salgadinhos, doces, além de almoço Nós vamos falar com a Fernanda Que ela vai dar algumas notícias bem quentinhas da pane de nani Fernanda, é contigo A pane de nani não está parada A gente está trabalhando com um quadro reduzido de funcionários Somente takeaway, pegue leve ou delivery Que a gente mesmo faz as entregas ou através dos aplicativos Ninguém fica sem as delícias da pane de nani Todos os dias a gente está com o cardápio Tentando montar alguma coisa diferente dentro do possível Porque tem muitos fornecedores que não estão entregando produtos A gente está com tela entrega de almoços Tanto os tradicionais, só como dia caseira Que é da Salivari Quanto as comidas low carb, fit e vegetariana também Além disso a gente tem as nossas quiches para almoço As baguetes também recheadas E a variedade toda que a gente tenta manter E os pedidos todos são feitos No dia a gente tenta entregar Claro que a produção de mil folhas, pães, salgadinhos A gente sempre começa no horário da tarde As entregas As entregas todas da pane de nani estão sendo feitas através de um colaborador nosso Está sendo feito com o meu carro Não é moto Ele está de luva, máscara e álcool gel E claro que aqui na padaria a gente está seguindo todas as recomendações Eu queria convidar vocês para experimentar os produtos Principalmente os almoços Que é o mesmo que a Carmen faz Que é da Salivari A gente trabalha com seis pratos deles Você pede que em questão de 30 minutos está na sua casa Claro que se for só o almoço Se for os pães, como eu havia dito Só são entregues à tarde Além disso a gente tem o cardápio um tanto reduzido Que a gente botou no Facebook da padaria pane de nani E também no Instagram Ou você nos chama pelo whats 984-988-576 E a gente manda o cardápio para você A gente no almoço você recebe seu prato congelado Em questão de sete minutos no micro-ondas Dá uma furadinha na embalagem Você já tem o almoço Além disso temos bebidas E claro a sobremesa Peça então já as delícias da pane de nani Porque a gente tem aquele saborzinho de comidinha Feita em casa e na hora E aí E aí E aí